Fala galera, tudo bem? Boa noite! Me chamo Leonardo Gomes e hoje eu vou falar sobre um recurso interessantíssimo para fazer transcrição de áudio. Eu já falei sobre esse assunto com vocês, eu tenho inclusive um vídeo que eu vou deixar aí na descrição do link ou em algum lugar aqui pela tela para vocês clicarem e saberem como é que é você falar e poder digitar sem as mãos. Isso tem uma série de vantagens e aplicabilidade no que diz respeito, por exemplo, nessa época de pandemia a você receber um conteúdo online e ao invés de você gravar o áudio e depois repassar esse áudio e ficar anotando isso, como a gente faz classicamente, que você já tenha esse material pronto à medida que o áudio vai saindo você tem o computador fazendo o serviço de digitar isso para vocês. Eu fiz um vídeo sobre digitação sem as mãos. Até aí tudo bem, não tem novidade nenhuma. Uma novidade que eu trago para vocês é que você vai utilizar todo esse sistema que você tem de inteligência artificial com o seu celular para fazer esse serviço e você vai salvar isso no WhatsApp, exatamente. WhatsApp, que é hoje o software mais utilizado em celulares, principalmente do tipo Android para gravar, mandar mensagem, mandar foto, etc. Então você vai receber através do microfone do seu celular qualquer áudio, independente da sua origem para que com o WhatsApp você consiga então fazer a transcrição desse áudio, ou seja, a digitação por voz. A aplicabilidade disso. Obviamente, como esse é um canal de bioquímica e disciplinas, você vai utilizar esse recurso para você gravar qualquer coisa que você tenha recebido como informação na sala de aula. Breve nós vamos voltar, se Deus quiser, com a ajuda da vacina. E essa semana, tomado que eu consiga tomar minha segunda dose, o pessoal lá adiantou. Então, quando nós estivermos em sala de aula, por exemplo, você pode utilizar isso para você gravar todo aquele conteúdo já digitado, de maneira que você não precise gravar o áudio e depois chegar em casa, ouvir aquilo tudo de novo com um caderninho e ir anotando. Então, a ideia é você já ter toda essa informação digitalmente guardada para você, inclusive, mandar através do WhatsApp para quem você quiser, inclusive, ou salvar isso na nuvem. Enfim, essa é a ideia. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora e mostrar como é que você faz isso. E, para o final do vídeo, vocês vão entender que o importante não é muito bem o software que você usa. Eu estou usando o WhatsApp, por quê? Porque todo mundo tem o WhatsApp, então você não precisa instalar praticamente nada. Você já tem isso no seu celular. A ideia é você entender que essa entrada via teclado, através da digitação por voz, você pode utilizar esse recurso para qualquer software. A gente está falando do WhatsApp, mas pode ser pelo Telegram, pode ser pelo Messenger, né, do Facebook. Enfim, qualquer software que você tiver de entrada por digitação, onde você precisa usar seu teclado, você pode utilizar esse recurso. Beleza? Então, dá uma olhada na tela do computador que a gente continua daí a partir de agora. Então, galera, essa é a minha tela de entrada do celular. O que vocês estão vendo ali? Estão vendo o íconezinho do WhatsApp, é esse que eu vou chamar. Clicando nele, vocês vão perceber o seguinte. O que nós temos ali? Nós temos, então, aquele microfone verde, onde, se você clicar e mandar uma mensagem, a mensagem vai ser mandada na forma de áudio para o seu contato. Eu estou mandando ali para mim mesmo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, testando, essa é uma mensagem de voz. Então, se você mandar e botar para executar, o outro lá já recebeu. 1, 2, 3, testando, essa é uma mensagem de voz. Mas o ícone que interessa para a gente fazer a entrada de voz por digitação é desse microfonezinho cinza que está aqui. Esse aqui. Todo e qualquer Android no seu teclado tem essa entrada de digitação por voz, digamos assim. Então, por aqui, o que a gente faz? A gente consegue, então, mandar todo o áudio já transcrito na forma de digitação. Vamos fazer, então? Para fazer esse exemplo, eu vou ler um pedacinho da introdução de um livro que eu gosto muito, que é a Origem das Espécies, do Charles Darwin. Charles Darwin escreveu esse livro, que é um clássico da biologia, todo biólogo de VT1. Eu vou ler o primeiro parágrafozinho aqui da introdução. Então, vou clicar no íconezinho em cinza e vou mandar para vocês agora. Então, cliquei uma vez. Cliquei de novo e está lá. Se eu enviar, mandei tudinho aqui. Vou abrir o texto. Ele foi todinho. O amigo lá recebeu. Vou abrir o texto. Introdução. Lógico, algumas coisas você vai precisar, como qualquer entrada por digitação em texto, você vai precisar modificar. Fazer algumas correções, porque isso depende de como o seu software é treinado para reconhecer a voz. Então, para que você aplica isso? Você está lá na sala de aula e precisa registrar um conteúdo que o professor está mostrando para você. Ou ainda, se você está assistindo um vídeo, ou você está assistindo um documentário, alguma coisa importante, você precisa registrar aquele material. Então, olha só. Dá uma olhada. Vou soltar o áudio aqui. Vou primeiro clicar lá no microfonezinho cinza e depois vou soltar o áudio. Ele já está captando a mensagem. O potencial de ação é também frequentemente chamado de pico de potencial. Potencial em ponta, impulso nervoso ou descarga. Os potenciais de ação gerados por uma célula são todos similares em tamanho e duração e não diminuem à medida que são conduzidos ao longo do axônio. Tenha em mente este grande cenário. A frequência e o padrão dos potenciais de ação constituem o código utilizado pelos neurônios para transferir informação de um local a outro. Mandei de novo e assim vai. Outro exemplo que a gente pode utilizar, eu falei a entrada pelo WhatsApp, porque todo mundo tem WhatsApp, mas você poderia utilizar, por exemplo, o Telegram. Você poderia utilizar também, por exemplo, vou chamar o meu Facebook aqui. Poderia utilizar essa entrada aqui do Messenger, do Facebook. Quando eu clico aqui para a digitação, meu microfone aparece de novo. E aí eu vou chamar o áudio de novo e vou mandar isso para ele. Vamos ver se dá para escrever. Então, 1, 2, 3 e vai. Digitei aqui e abriu o áudio. Neste capítulo discutiremos os mecanismos responsáveis pelo potencial de ação e como esse se propaga ao longo da membrana do axônio. Procura? Perfeito. Então, visto isso, a gente fica então com uma ferramenta poderosíssima. Como eu vi em outros, como eu falei para vocês, perdão, em outros áudios anteriormente, você pode já utilizar isso também com os aplicativos referentes a texto. A gente tem um aqui no Google, que é o Google Docs. Vou chamar o documento do Google pelo celular. Naquele vídeo que eu falei para você, a gente tinha um documento normal feito pelo computador. Então, quero o documento teste. Vou chamar esse documento sem título aqui. Você criaria um novo documento, clicando nesse mais aqui. Mas como eu já tenho um aqui sem título, eu vou chamar esse aqui. E vou, depois que ele abrir aqui, para edição, vou começar a digitar mais uma vez utilizando o nosso microfone aqui, esse pequenininho aqui. Vamos lá? Então, clico nele outra vez e solto o áudio para ele captar esse áudio aqui. ...responsáveis pelo potencial de ação e como esse se propaga ao longo da membrana do axônio. Propriedades do potencial de ação. Os potenciais de ação têm certas propriedades universais, características que são compartilhadas pelos axônios do sistema nervoso de qualquer animal, de uma lula a um estudante universitário. Beleza, galera. Visto isso, então, fico por aqui. Um abraço. Tudo de bom. Fui! Fico! Vamos lá. Fico! Vamos lá.